Ah, tem alguma coisa estragada aqui e dessa vez não fui eu! Ele tem que ajustar este nariz urgentemente. Não sei não. Bem? Como fez isso? Bem que eu achei a calça familiar. Ele tá dodói, por isso tá tão chateado. Olha, o meu pai sempre dizia que o pai dele não aguentava a dor muito bem. Não aguentava nada. Você é bom com animais. Ajuda aí. Mas... Ok, ok. Oi, Ben. Sou eu. Carlos, tá? Oh, calma, calma. É o Carlos, tá? Me conhece. Me ajuda uma vez. Lembra? Com o Dud. Tá? Deixa eu te ajudar. Vai, deixa eu ver sua mão. Tá, isso aí. É... Fera. Rei. Tanto faz. Tá, é bem grande. Eu vou contar, tá? Um. Dois. É isso aí. Já era. Ei! Caramba, eu tava preocupado. Eu não esqueci da festa. Eu só esqueci de ligar. Que bom que tá bem. Calma. Tá tudo bem? Tá. Vem, senta aqui. Tá bom. Aqui, aqui. Isso. Cara, isso foi louco. Foi, né? Isso. Outro jato resolve. Por favor. Por favor, para. É água do Lago Encantado. É água do Lago Encantado. Só devia ter certo ponto. Ora, ora, ora. Harry Gancho. E você, patinho lindo, é... um arraso. Ok. É... O arraso tá comigo. Eu só não quero que ninguém fique confuso. Espera. De que lado eles estão? Eles fugiram, então, com a gente. E a Mal tá com a brasa, que pode ser o único jeito de deter a Audrey. Já conta os detalhes. A brasa de Hades? A Mal voltou pra ilha? Eu já conto os detalhes. Vamos achar a Mal aí via uma. Uma? Ela já te conta os detalhes. Ai, Jay, é... É, valeu por salvar o meu rostinho lindo. Foi uma ideia muito boa. Olhar o quarto da Audrey. Agora sabemos onde procurar. Eu perdi a parte que você me insulta? Não. Só tô agradecendo. Acham que estão no caminho. A gente não vai sair daqui. Vamos bagunçar as coisas. O que você acha da gente ficar lá em casa maratonando umas séries? Ou a gente pode pedir umas coisas online. Né? É, tá bom. Que tal? A gente pede uma pizza. Tá? Não, você não curte pizza. Salada. Não, não, não. Não, 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 não. Não, Audrey. Audrey! 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 Não sei de quem é o aniversário, mas eu quero esse bolo. Olha só. Eu meio que vacilente chamar de camarão e não deixar você se juntar a nós. É. A gente ia virar aquela ilha do avesso. Se inscreva no canal.